É precário ainda, Marito, mas dará. Até segunda-feira, a rodovia certamente estará aberta. Outras rodovias estaduais, hoje nós só temos um problema lá em Aracruz. As voltas estão passando. Aracruz também está passando, né? Aracruz choveu 200 milímetros ontem. Tem desvio. Tem desvio. Tem desvio, mas está passando. Passagem precária. Com o nosso esforço, eu vou me encontrar, vou pedir, ele vai entrar aqui, deputado federal, eu vou combinar com ele, que está aqui, vamos combinar com o Josias da Vitória também, com o Major Brau, que está aqui na Defensiva Nacional. Nós teremos que construir mais de 300 casas. É bom, muitas casas para pessoas de baixa renda. E nós temos que construir mais de 100 pontos. E a infraestrutura necessária para as obras rodoviárias é uma infraestrutura pesada. Se você circular aqui, como eu falei hoje, de Vagem Alta até Iconha, as obras são obras caríssimas para nós devemos fazer. Porque exigirá contenção forte, a tirantada, que é pregar isso com a venda da terra. Isso é casa. Então, assim, nós temos a área pequena onde aconteceu o evento, mas a destruição das rodovias é muito forte. Então, assim, na semana que vem, eu vou me reunir com a vontade, pedindo a vontade federal, para que a gente possa efetivamente encaminhar via Defensiva Nacional um plano de trabalho pedindo ajuda para infraestrutura e para moradia, infraestrutura e moradia. É uma ajuda que a gente precisa muito do governo federal. Nós vamos esperar, assim, a alimentação. Nós vamos começar, as fontes nós vamos começar na semana que vem. Na semana que vem começa a fazer as fontes já, mas serão muitas fontes. Serão muitas fontes. Então, essa vai ser uma ajuda, uma coisa importante. Do mesmo jeito que a partir de segunda-feira, segunda-feira, nós vamos encaminhar amanhã para a Assembleia Legislativa o projeto de lei de aval, o fundo de aval e o projeto de lei do cartão de reconstrução. Então, a partir de segunda-feira, nós já teremos condições de apoiar as pessoas de baixa renda do cartão de reconstrução e apoiar os comerciantes com financiamento de taxa selic, basicamente. Dependendo se for a parte de pequena empresa, um dedo a mais, um custo de um juro baixo, um fundo de aval é para que o governo possa pagar o banco aquilo que ele vai deixar de cobrar. Então,